Vem de ó Deus em meu ansiedade, socorre-me sempre agora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém. Aleluia! Ó Deus, organizando o líquido elemento, as águas dividistes, firmando o firmamento. As nuvens fazem sombra, os rios dão frescor, assim temperava dos astros o calor. Em nós vertei a graça, água bem fazeja, do fogo das paixões. Constante luz proteja, que a fé encontre a luz, e espalhe o seu clarão. Glória ao Pai, ao Filho, glória ao Espírito também. Louvor, honra e vitória, agora é sempre, amém. Nossos olhos estão fitos no Senhor Até que Ele tenha pena de seus céus Eu levanto os meus olhos para vós Que habitais nos altos céus Como os olhos dos escravos estão fitos Nas mãos do seu Senhor Como os olhos das escravas estão fitos Nas mãos de sua Senhora Assim nos nossos olhos do Senhor Assim nos nossos olhos do Senhor Até de nós ter piedade Tem de piedade, ó Senhor, tem de piedade Já é demais esse desprezo Estamos fartos Estamos fartos do escárnio dos ricaços E do desprezo dos soberbos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre, amém. Nossos olhos estão fitos no Senhor Até que Ele tenha pena de seus céus O nosso auxílio está no nome do Senhor Do Senhor que fez o céu e fez a terra Se o Senhor não estivesse ao nosso lado Que eu diga a Israel neste momento Se o Senhor não estivesse ao nosso lado Quando os homens se mexeram contra nós Com certeza nos teriam devorado O furo de sua ira contra nós Então as águas nos teriam sumergido A correnteza nos seria arrastado Então por sobre nós teriam passado Essas águas sempre mais impetuosas Bendito seja o Senhor que não deixou Cairmos como presas de seus dentes Nossa alma como um pássaro Nossa alma como um pássaro escapou Do Senhor Do Senhor que fez o céu e fez a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre, amém. O nosso auxílio está no nome do Senhor Do Senhor que fez o céu e fez a terra No seu Filho o Pai nos escolheu Para sermos seus filhos adotivos Bendito e louvado seja Deus O Pai de Jesus Cristo Senhor nosso Que do alto céu nos abençoem Jesus Cristo Com bênção espiritual de toda sorte Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu Já bem antes de o mundo ser criado Para que fôssemos perante a sua face Simmácula e santos pelo amor Por livre decisão de sua vontade Predestinou-nos através de Jesus Cristo A sermos nele A sermos nele os seus filhos adotivos Para o louvor e para a glória de sua braça Que em seu Filho bem amado É nele que nós temos redenção Dos pecados remissão pelo seu sangue Sua graça Sua graça transportante e inesgotável Deus derramou Deus derrama sobre nós com abundância De saber inteligência De saber inteligência nos dotando E assim Ele nos deu a conhecer O mistério de seu plano e sua vontade Que propuseram Que propuseram em seu querer benevolente Na plenitude dos tempos realizar O designo de em Cristo reunir Todas as coisas as da terra e as do céu Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém No seu Filho O Pai nos escolheu Para sermos seus filhos adotivos Não faleis mal dos outros irmãos Quem fala mal do seu irmão Ou julga Fala mal da lei e julga Ora, se julgas a lei Não és cumpridor da lei Mas sim seu juiz Um só é o legislador e juiz Aquele que é capaz de salvar E de fazer perecer Tu, porém Quem és para julgares o teu próximo? Corai-me, Senhor Pois peguei contra vós Corai-me, Senhor Pois peguei contra vós Eu vos digo, meu Deus, tem de pena de mim Pois peguei contra vós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Curai-me, Senhor, pois peguei contra vós A minha alma engrandece o Senhor Porque olhou para a minha humildade A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus trocos E os humildes exaltou De bênçãos e outros famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém A minha alma engrandece o Senhor Porque olhou para a minha humildade Jesus Cristo quer salvar todos os seres humanos Por isso o invoquemos de coração sincero e digamos Atraí, Senhor, todas as coisas para vós Bendito sejais, Senhor Porque nos libertastes da escravidão do pecado Pelo vosso sangue precioso Tornai-nos participantes da gloriosa liberdade Dos filhos de Deus Atraí, Senhor, todas as coisas para vós Concedei a vossa graça ao nosso bispo E a todos os bispos da igreja Para que administrem os vossos mistérios Com alegria e fervor Atraí, Senhor, todas as coisas para vós Fazei que todos aqueles que se dedicam à busca da verdade Possam encontrá-la E, encontrando-a, se esforcem por buscá-la sempre mais Atraí, Senhor, todas as coisas para vós Assisti, Senhor, os órfãos Assisti, Senhor, as viúvas E todos os que vivem abandonados Para que, sentindo-vos próximo deles Unam-se mais plenamente a vós Atraí, Senhor, todas as coisas para vós Recebei com bondade Recebei com bondade na Jerusalém celeste Os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida Onde vós, com o Pai e o Espírito Santo Sereis tudo em todos Atraí, Senhor, todas as coisas para vós Nossa prece prossegamos Implorando a vinda do Reino de Deus Atraí, Senhor, todas as coisas para vós O Pai e o Espírito Santo E o Espírito Santo Sinto, em céu e em terra Amém. Oh Deus, nosso Pai, luz que não se apaga, olhando para nós reunidos nesta oração vespertina, iluminai nossas trevas e perdoai nossas culpas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Oh Virgem Mãe, Tu que és a nova Eva, pelo Teu sim, nosso Salvador veio ao mundo. Ajuda-nos a suprir as deficiências do nosso sim a Deus. Para que Sua vontade se realize em nossas vidas.